Vamos nessa! A transmissão começa aqui na Dombas Arena, na Ucrânia. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Do outro lado o time também pronto escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Obrigado, Dombas Arena, aproveitando o jogo de hoje. Quero ver a pita ao árbitro. Começa o jogo, a bola começa a rolar. Você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Retomam a posse. Deu boa bola, bola boa para correr. Deu combate numa boa, sai com a bola. Olha só o desempate. Espetacular a defesa. O Ceará toca a bola de bem-pé. Esse é o gozão tentando abrir a defesa adversária. Vilani estava para sair o primeiro gol do jogo já de cara, mas o goleirão foi bem demais. Salva o goleiro. Manda a bola, ele chega antes na bola. Era perigosa. Vem chegando bem para o ataque. O zagueirão ficou para trás. Bom corte, leu bem o lance. Eu onço a galera pedindo para bater. Corta a zaga. O ataque era bom. Usa o corpo, protege. Intercepta o passe na hora H. Que bola enfiada. Vamos ver. Chega bem a zaga. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Mas com pouca eficiência. Não criam ou não levam perigo ao adversário. O favoritismo sozinho não vai trazer o gol do desempate. Então, Caioba. E neste momento aqui, nem com a bola no pé. Quer dizer, tem que recuperar e aproveitar a pressão da galera para empatar o jogo. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Segue com a bola no ataque. O cruzamento veio curto. Mandou na defesa. Está aí o apito final do primeiro tempo. Intervalo. Vamos nessa. Bola rolando o segundo tempo. Aqui, Dombás Arena. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. É desarmado. Olha o ataque. Pode vir perigo. Toque errado, entrega para a zaga. Passe errado. É arremesso. Jogo parado para a substituição. Sidney. Chegamos à marca de 15 minutos. Gira, toca com paciência, procurando o momento certo. Antecipou muito bem, fez o corte. Sidney. Bom corte. A jogada era boa. O coro come na casa do Noca. A arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. E o time se manda para o ataque. Passe errado. Direto na marcação. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Para fazer. Para desempatar. Defende o goleiro. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Vai ser com drama até o final do jogo. Mais uma tentativa do gol da vitória. Pode fazer para desempatar. Recupera a posse de bola no último instante. Impedimento. Queimou a largada. Esperava o passe antes. Ficou em posição irregular. É para quem achava que ia passar o batido. Olha só. Veio o cartão amarelo. Substituição. Jogo parado. O jogo se encaminha para o finalzinho. Na arquibancada. A festa é muito grande. Empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Num jogo equilibrado como esse, Milani. Esse tipo de incentivo pode fazer a diferença. Tudo igual. No placar vem mais. Gol! Para ganhar o jogo. No finalzinho. Sim, o Caio Ribeiro. Que jogo, o Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Reta final com muita emoção. O gol da persistência. Caio, olha lá o relógio. Dos acréscimos. Vilani, são um desastre. Um apagão na defesa para tirar a vitória deles agora. Eu confirmo. Placar um a zero. Sobe a placa. Mais dois minutos. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. Perder com gol no finalzinho é sempre muito ruim. Imagina como vai ficar o clima no vestiário. No destaque. Que atuação individual, Caio. Sai de campo com moral. Vilani fez o gol que deu a vitória para o time no finalzinho. A Trafalense em casa. Vamos lá. Dá pra se inscrever. Tchau. Obrigado.